O caso daquele homem que matou o pai e a madrasta, estão lembrados? A gente volta a discutir esse caso porque o Marcelo Lerner, que na época foi preso, filho que matou o pai e a madrasta, passou pelo tribunal do júri e foi condenado a mais de 60 anos de prisão. Vocês também devem se recordar que esse homem escondeu os corpos dos dois idosos num terreno da propriedade onde eles moravam. Crime ocorrido ali na divisa entre as cidades de Porto União e Matos Costa, no Planalto Norte, crime que causou muita comoção em todo o país pela brutalidade, pelo fato desse homem ter assassinado o pai e a madrasta e escondido os corpos. O nosso repórter Ednei Vassoas, que chega agora com informações atualizadas sobre a condenação dele. Então, Márcio, esse caso chamou muita atenção aqui na região, aliás, repercutiu em todo o estado pela crueldade do crime. O Marcelo Lerner, agora condenado, então, ele teria invadido a casa do pai, onde ele vivia com a madrasta, e com uma arma em punho atirou contra os dois, matando eles e logo em seguida enterrando eles nos fundos da propriedade, que fica no interior de Porto União, quase ali no limite com a cidade de Matos Costa. Na sequência, ele teria, então, pegado os cartões de banco do pai e da madrasta e sacado um valor de pelo menos R$ 17 mil. Nos dias seguintes ao desaparecimento do casal, que foi denunciado por outra filha do seu Ivo, que era uma das vítimas, a polícia, então, começou a abrir uma investigação para apurar esse desaparecimento, e o Marcelo se colocava como uma vítima, que também estava preocupado com o desaparecimento do pai. Só que os vizinhos já tinham visto ele dias antes por ali, né, inclusive arando uma área de terras ali nos fundos com um trator, o que eles também, o que chamou a atenção ali dos vizinhos também. Inclusive, o nosso colega Felipe Bambassi esteve nessa propriedade em outubro, quando aconteceu o crime, e conversou com alguns moradores ali no entorno e mostrou também essa área onde ele teria enterrado o corpo do pai e da madrasta. Somente quatro dias depois desse assassinato é que, então, a polícia desconfiou do Marcelo, foi até a casa dele, né, isso já quando os vizinhos, os próprios vizinhos ali do local tinham descoberto os corpos, desenterrados os corpos, tinha lençóis, travesseiros cheios de sangue, e naquele local justamente que o Marcelo estava arando ali dias antes. E aí, então, foi que a polícia desconfiou dele, obviamente, né, por esse motivo óbvio, foi até a casa dele, e ele estava chegando em casa com um valor de quatro mil reais dentro da bolsa e com uma passagem comprada para São Paulo, o que demonstra aí muito claramente, né, que ele pretendia fugir. Na casa foram encontradas duas armas e uma delas, teoricamente, foi usada para cometer esse crime contra o seu Ivo Romano Lerner, de 63 anos, e a Rita Zanelli, de 68 anos. Na sequência, a causa da morte, ou seja, assassinato a tiros, né, dos dois foi confirmado pelo Instituto Médico Legal, e aí, então, o Marcelo foi preso e, aguardando o julgamento que saiu agora, ele foi condenado a 60 anos e 10 meses de cadeia pelo crime de latrocínio, que é matar para roubar e também ocultação de cadáver. Bom lembrar, ele nega o crime, né, imagina-se aí que os advogados dele tendem a recorrer da decisão, mas ele segue preso, ou seja, a condenação foi para cumprir a pena em regime fechado. Márcio. Valeu, Ednei, pelas informações e atualizações sobre esse caso.